A bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elisa Gaspar, reafirmou nesta quinta-feira em Luanda que nunca utilizou para fins próprios os 19 milhões e 800 mil quanzas alocados à instituição no primeiro trimestre de 2019. Conforme a responsável, este montante foi atribuído pelo Ministério da Saúde e aplicado no pagamento de salários de funcionários internos e na compra de material correntes e outras despesas inerentes ao funcionamento do órgão. Deste valor, transferido via bancária através da Ordem de SAC nº 777, 9.618.133 quanzas foram gastos em pagamentos de ordenados referentes aos meses de março, abril e maio do ano passado. Falando em conferência de imprensa para esclarecer as acusações do Conselho Regional Norte de uma suposta má gestão e uso indevido dos 19 milhões e 800 mil, disse que 5 milhões 417 mil e 181 quanzas e 32 cêntimos serviram para a compra de material informático e didático com um saldo de 1 milhão 745 mil quanzas. Acrescentou que, do mesmo montante da transferência bancária do Ministério da Saúde, 1 milhão 409 foram usados em bilhetes de passagem para o Brasil e o respectivo alojamento, 818 mil e 483 quanzas em transporte, combustível, manutenção e reparações. Admetiu que, a 22 de agosto de 2019, a Ordem dos Médicos de Angola beneficiou de mais uma subvenção do Ministério da Saúde de 6 milhões e 660 mil quanzas, de que extraiu 5 milhões e 514 mil para honrar o pagamento dos ordenados dos trabalhadores dos meses de julho e agosto, sempre com um saldo negativo de 1 milhão 745 mil quanzas. Eleita 28 de abril de 2019, com 45,5% dos votos, a bastonária foi destituída do cargo no último sábado pelo Conselho Regional Norte durante uma Assembleia Geral Extraordinária sem representantes do Conselho Regional Sul. Conforme o Conselho Regional Norte, esta medida deveu-se essencialmente a uma suposta gestão danosa de bens financeiros e patrimoniais por parte de Elisa Gaspar. A responsável é acusada de ter supostamente desviado os 19 milhões de quanzas e de demonstrar falta de solidariedade à classe, entre outras práticas. Legenda por Sônia Ruberti